No nome meu Deus Oh aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus é bom, Deus é fiel Como é bom estar na casa do Senhor Estamos felizes irmãos Porque uma coisa que nós tanto queríamos Aconteceu Nós tanto queríamos gravar o nosso CD Nós temos um CD que nós gravamos ao vivo Mas não é um CD profissional Aí a gente perguntava ao Senhor Meu Deus Quando é que a gente vai gravar um CD profissional Entrar em estúdio Aí quando foi no final do ano passado A gente encontrou um rapaz Um produtor Que viu a gente cantando lá em Pedra de Fogo Aí quando terminou o culto Ele chegou pra gente e disse assim Deus tocou no meu coração Eu vou gravar vocês Aí a gente vai procurar saber quem é esse rapaz Simplesmente quando Deus manda Só manda o melhor Foi ele quem produziu Elião Oliveira Foi ele quem produziu Samuel Mariano Foi ele quem produziu Rayano e Vanessa Foi ele quem produziu Jair Santos Niquésia Santos Miriam Santos Ele gravou todo esse pessoal Aí agora Jesus pega e diz assim Olha vai chegar agora a vez de um Ide e anunciar O nosso CD já está sendo gravado Lá no Rio de Janeiro Está sendo produzido por um produtor Que gravou agora o Davi Sassi Gravou agora a Damares E tudo para honra e glória do nome de Jesus Estamos de posse de vitória Mas a igreja nunca deixa de lutar Meu irmão Você está vendo aí o que está acontecendo Os homossexuais querendo tomar conta de tudo A luta que o pastor Marco Feliciano está tendo aí Essa luta é nossa meu irmão Essa luta é dessa igreja Nós temos que comprar essa luta A igreja não pode aceitar isso A igreja é santa Ela é redimida Ela é lavada com o sangue de Jesus Você tem que comprar essa briga também Aí quando foi semana passada Eu acho que faz uns 15 dias lá em casa Bruce chegou O Tom chegou lá também E a gente começou a escrever esse hino aqui Olha, presta atenção Não adianta Lutar contra este povo Este povo é escolhido Transformado Revestido Pelo sangue de Cristo Não adianta Lutar contra essa igreja Quem tenta se levantar Certamente cairá É Deus quem por nós Nos peleja Deu pra aprender? Mais uma vez Pra aprender Não adianta Lutar contra este povo Agora diga por quê Este povo é escolhido Transformado Revestido Revestido Pelo sangue de Cristo Não adianta Lutar contra esta igreja Olha Quem tenta se levantar Certamente cairá É Deus quem por nós Fedeja Não adianta Não adianta Lutar contra este povo Este povo é escolhido Transformado Revestido Pelo sangue de Cristo Não adianta Lutar contra esta igreja Quem tenta se levantar Certamente cairá É Deus quem por nós Bebeja Escute Na Babilônia O rei Nabucodonosor Um decreto assim baixou Pra este povo combater Criou uma estátua Para todos adorar E aquele que não se prostrar Na fornalha vai morrer Mas houve três Que não quiseram se prostrar Nem a estátua adorar Veja o que aconteceu Foram lançados Na fornalha de fogo ardente Deus ali se fez presente O milagre aconteceu Não adianta Não adianta Lutar contra este povo Esse povo é escolhido Transformado Revestido Pelo sangue de Cristo Não adianta Não adianta Lutar contra esta igreja Quem tenta se levantar Certamente cairá É Deus quem por nós Beleja Escuta Preste atenção Veio a ordem Do Senhor Para Moisés Leva agora o meu povo Para onde eu ordenar Então Moisés Fez o que o Senhor pediu Com seu povo ali partiu Para nunca mais voltar Olha só Mas Faraó Da decisão não se agradou Com seus carros e cavalos Persegui o povo de Deus Mas o povo escolhido Ninguém pode afrontar Para o Começou a atravessar O mar fechou E ele morreu Não adianta Lutar contra este povo Este povo é escolhido Transformado Revestido Pelo sangue de Cristo Não adianta Lutar contra esta igreja Quem tenta se levantar Certamente cairá É Deus quem por nós Beleja Escuta só Dá uma paradinha Escuta só Amigo escuta Deus contigo vai falar Seja qual for o teu problema Que estás a atravessar Ei Se for doença Ele é o médico dos médicos Curou cego e aleijado E ao mudo fez falar Mas se hoje aqui Teu problema é financeiro Ele é o dono do dinheiro Seu banco é celestial Mas se hoje queres Salvação lá no teu lar Comece a glorificar E tu verás Deus trabalhar Não adianta Lutar contra este povo Esse povo é escolhido Transformado Revestido Pelo sangue de Cristo Não adianta Não adianta Lutar contra esta igreja Quem tenta se levantar Certamente cairá É Deus quem por nós Deus deseja Aleluia Aleluia